Serão 10 minutos e eu chamo o primeiro atleta, Henrique Rasputin. Aí, Henrique Rasputin, 34 anos, lotador da academia B9 Jiu Jitsu, ele que é de São Paulo, campeão estadual dos Jogos Militares, aí o Henrique Rasputin, da Ubeira. É uma revanche aí dos dois, aí o Rasputin com o Ronald, né, um atleta de MMA, e uma expectativa muito grande pra essa luta aí, e o ponto forte do Rasputin é a americana no pé, então vamos aguardar aí, vem mais esse show de faixas frias. Ex-policial, ele que foi um exemplo da arte suave dentro da corporação, sendo campeão brasileiro na modalidade dos Jogos Militares. Ele que após abandonar a carreira de ex-policial se dedicou ao MMA, onde representou muito bem a modalidade e acumulou títulos, além, como já destacamos, o título dos Jogos Militares aí, Henrique Rasputin. E agora eu chamo o seu adversário, Ronald Pereira. Ronald Pereira, que tem um apelido, digamos, peculiar, Louco do Pânico, 35 anos, ele que é do CT Hospício, da cidade de Itatiba, interior de São Paulo, aí o Louco do Pânico. Ah, o Vieira, tô com medo desse cara, Mauro. É um atleta aí, bem conhecido aí, do mundo da luta aí, e também teve sua passagem aí na televisão aí, personagem aí, o Louco do Pânico, e tá com a torcida forte aí. Tá prometendo um grande show aí, os dois aí, vamos ver aí. Ele tá no corne dele, a sua esposa ali. Comparativo, Henrique Rasputin, 34 anos, 1,70m, 69kg. Ronald Pereira, 35 anos, 1,72m, 70kg. Como vê, está com o Raul, aí a sua grande parceira, companheira de treinos, companheira de vida, ingressando, Ronald Pereira. Super raio-x dos lutadores, Christian Martins. Vamos então ao anúncio oficial dos atletas. E eu começo com ele, 34 anos, 1,70m. Pesou 69,4kg. Da academia P9 Jiu-Jitsu, da cidade de São Paulo, ele é Henrique Rasputin. E eu apresento agora, o seu adversário, 35 anos, 1,72m. Pesou 70kg. Da academia CT hospício, da cidade de Itatiba, muito barulho para Ronald Pereira, Louco do Pânico. E o hábito da luta, Márcio Babilon. Aí, destaque para você, vamos a mais uma luta. Luta de número 4, Henrique Rasputin, Ronald Pereira, Márcio Babilon será o árbitro. Faixa, verde e amarela, já puxando para a guarda. Já puxando para a guarda, o Henrique Rasputin ganhando dois pontos ali. Da queda bem colocada nesse momento, pontuado para o Louco do Pânico, o professor Raul. É, no momento que ele foi chamar, o outro também aproveitou, entrou em queda e conseguiu executar a queda. Dois pontos já para o Ronald, que está sem a faixa verde e amarela. Exatamente. Tentou ali o Henrique Rasputin puxar para a guarda, aproveitou-se muito bem o Ronald Pereira e conseguiu quedar o seu aniversário. Para você diferenciá-los, a faixa verde e amarela. E o azul mais claro para o Henrique Rasputin, azul mais escuro para o Ronald Pereira. sempre as lutas além dos 10 minutos. Aí você vê do lado direito da sua tela, a esposa e também técnica do Ronald Pereira, vai passando as instruções. Nesse momento ela está mais tensa do que passando as instruções, Navarro. Sem dúvidas nenhuma, ela não poderia ser diferente. Veja ali como trabalha dentro da guarda aí do Rasputin. Tenta a variação, já está na meia guarda, hein? Já está na meia guarda. Se fizer a passagem ali, tem que só liberar aquele... aquela perna esquerda ali, trabalha pelo Rasputin. Aí você vê também o técnico ali do Rasputin. Movimentação lateral, liberou. Saiu ali de dentro da guarda, faz a movimentação, vai tentar estabilizar ali a posição do Ronald Pereira, que já tem 2 a 0. Três pontos da passagem de guarda. Três pontos da passagem de guarda. Ele estabilizou a posição na posição dos 100 quilos. Tem um sangramento ali na... acima da sobrancelha. do Ronald Pereira. Nesse momento, 5 a 0 para o Ronald Pereira. O louco do pânico está enlouquecendo a galera, começou a Rauvieira. É uma luta bem travada entre os dois aí. Ele veio determinado, derrubou, pôs pressão na passagem de guarda ali e conseguiu fazer o 5 a 0 já. Vamos ver agora se ele administra essa pontuação. E o Rasputin vai nem correr atrás. Lembrando sempre, luta com 10 minutos de duração. Caso ela vá até o final, a pontuação conta como fator fundamental. Mas antes tem o risco. Olha só, rapaz. O Rasputin viu o sangramento. Ele mesmo fez o serviço ali de atendimento médico e tentou estancar o sangramento do adversário. tentou trazer ali para a guarda através do Rasputin. Não teve sucesso, caiu na meia-guarda. 7 minutos e 6 para o final da luta Rauvieira. É, o Ronald já está trabalhando ali a posição de meia-guarda do jeito que ele fez a primeira passagem. Já soltou a lapela lá e está segurando por trás da cabeça do Rasputin. E agora o Rasputin já entrou na meia-guarda funda. Meia-guarda profunda para tentar uma raspagem e se reverter ao posicionamento da luta. É, o que me estranhou também foi o Rasputin ter puxado ele novamente. É uma posição que, teoricamente, ele não está levando tanta vantagem assim. Estranhou. Eu achei estranho ele ter puxado novamente. Vamos até ver para um outro ângulo como trabalha a movimentação nesse momento. O Ronald Pereira aí. A câmera por cima para você observar a movimentação do Ronald Pereira tentando colocar a pressão para cima do Henrique Rasputin. Está ali por baixo. Travando nesse momento ali a movimentação do Ronald. Mas, por enquanto, o Ronald até com certa tranquilidade. Tem 5x0 no placar e domina até com certa tranquilidade essa posição. Não sei se daqui a pouquinho o árbitro vai pedir mais efetividade dos dois. Ele pode pedir porque não temos como atividade até aqui. Já deu uma falta lá. Deu uma falta para os dois. Porque é uma posição meia guarda profunda que o que está em cima está quase passando e o que está embaixo está quase raspando. Então, eles procuram não se movimentar muito para não correr esse risco. E você observou que o árbitro olhou no cronômetro que tem 20 segundos para observar se acontece algo. Por isso, a punição. E só explicando para o pessoal que está em casa, as punições elas podem ser até 3. Na quarta o atleta é desclassificado. Na segunda, a punição ela é seguida de vantagem. E na terceira a punição mais 2 pontos. Então, isso daí no final da luta pode complicar. Agora, uma queda para o atleta louco do pânico. O hospício está em pânico. O Ronald Pereira conquistou mais 2. Ele já tinha uma vantagem em data anterior também. 7 para o Ronald Pereira 0 para o Henrique Rasputin. Uma vantagem. Raul Vieira gigante nesse momento para o Ronald Pereira. Uma bela técnica de queda aí. O outgare, né? É o gancho por dentro da perna para tirar a base do atleta e conseguiu colocar o atleta de posse no chão conseguindo os 2 pontos. Está bem treinado aí o louco do pânico. 4 minutos e 45. Como bem destacou o naval o louco do pânico que está enlouquecendo a galera aqui no Clube Juventus. E também enlouquecendo você que vai curtindo com a gente na band. Vai variando. Faz ali a transição. Tenta fazer a passada e lhe guarda. Liberar ali aquela perna direita que está muito bem travada. Ali Pereira que tentou explodir por baixo. Conseguiu girar. Tenta agora um ataque no pescoço ali para travar a movimentação. se levanta bem. Pegada ali no kimono. Tentou ali uma camisilha muito bem aplicada mas o Ronald tem o total controle da luta. Total controle da luta. O Rasputin com aquela lapela por baixo ele tentou raspar duas vezes já o Ronald. E o Ronald está mostrando que está com uma base muito boa e que já derrubou o Rasputin duas vezes. Então por isso que o Rasputin talvez está chamando ele mais e sentiu essa pressão. E agora ele consegue mais 3 pontos da passagem de guarda. Seria a hora, professor, de trocar de estratégia? Sim, talvez jogar uma guarda fechada para deixar ele tão solto. Até porque 10 a 0 passagem de guarda feita mais 3 na conta do Ronald 3 e 30 para o final 10 a 0 agora para o Rasputin soma a finalização salva a vida dele. Será que vem outra revirada de noite? Já tivemos duas reviravoltas nessa noite, hein? Já tivemos duas reviravoltas. Será que poderíamos ter mais uma? Vamos ver. restando 3 minutos e 5 o Ronald Pereira vai dominando amplamente esta luta. A luta de número 4 ainda hoje teremos Jameo Vitamini, Leandro Compre, Felipe Rodrigues e Alisson Soneca e fechando Michel Michelão. Michelin engarando Guilherme carcaça as 3 próximas lutas que fecham essa noite de SFT Jiu-Jitsu. A galera relembrando décadas históricas na tela da Band. 2 minutos e 35 quanta tranquilidade do Ronald Pereira na Oliveira. É, e ele está no lado esquerdo ali do Rasputin, né? Então, teoricamente o lado esquerdo das pessoas são menos treinados, né? Todo mundo que gosta de treinar o lado esquerdo. Então, uma estratégia muito boa do Ronald escolher esse lado para passar e ali está muito difícil. O Rasputin está tentando jogar ele para o outro lado com aquela mão na faixa mas não está conseguindo. É, porque é muito difícil ali ele tentar inverter a posição tentar fazer com que o Ronald gire. Lado esquerdo que já não é o lado tão forte e ali pela posição que está o Ronald Pereira muito difícil muito difícil ele ser ser girado ali no alto. Veja aí, olha ele com a mão esquerda pega o quadril para com total tranquilidade, hein, Navarro? O Rasputin está fazendo a lição de casa, né? Ele está evitando deixar as costas plantadas do chão, né? Ele tem que realmente se movimentar movimentar de lado sair de quadril mas o Ronald está muito tranquilo nessa posição, né? Não sei, não se pinta uma montada aí não sei, não se pode pintar uma montada aí É um estrangulamento ele está buscando um tipo de estrangulamento ele tem que passar a cabeça para o outro lado tá certo, professor? Ele pegou a própria lapela ali, envolveu o pescoço do Rasputin com o braço e aí vai tentar estrangular ele ali mas ele está preso na meia guarda ainda ele tem que liberar aquela perna da meia guarda Se ele liberar aquela perna esquerda que está muito bem travada pode ser o caminho para uma finalização É Mas é que é o palapela né, que ele está tentando 1 minuto e 5 aí o grito na torcida do Ronald vai passar para passar a perna e para tentar o estrangulamento Menos e 1 minuto para o final da luta Menos e 1 minuto para o final da luta Aí do lado direito ali, ó a esposa também gritando junto com a torcida passa agora a orientação companheira de vida companheira de treinos E a galera começa a gritar o hospício para o louco do pânico que vai dominando até aqui amplamente a luta Vamos para os 30 segundos sinais, Raul É, o Ronald só está administrando ali o Rasputin dinheiro com tudo ou nada agora, né perdido por 10 perdido por 100 então tinha que ir com tudo para cima tentar uma finalização porque só o caminho aí 10 segundos sinais 10 segundos sinais livrou a perna nova passagem de guarda mais 3 pontos 13 agora 13 a 0 vai terminar termina a luta fim de papo fim do duelo grande vitória grande vitória do Ronald Pereira o louco do pânico enlouqueceu a sua torcida e num belo gesto Rasputin ergue o braço direito do seu oponente aí os melhores momentos para você que grande vitória não vira é o grande show aí mostrou que o Ronald veio bem preparado para essa luta executou belas quedas belas passagens de guarda e dominou o tempo todo o combate um domínio mais do que amplo nessa luta mais do que amplo 13 a 0 numa verdadeira aula de jiu-jitsu que show de demonstração que show de demonstração do jiu-jitsu um amplo domínio um amplo domínio feito ali pelo Ronald Pereira você ouviu ali a orientação é para o Henrique Rasputin porque ele precisa amarrar as duas faixas além da preta a verde e a amarela ele só tinha ali a preta amarrada vai precisar amarrar agora a verde e amarela como a gente já destacou anteriormente para você que está ligando agora há um respeito total também quanto a vestimenta então para o anúncio oficial ser dado além do kimono estar organizado as faixas precisam estar devidamente amarradas e colocadas justas tudo certo tudo pronto Cristian Martins e o anúncio oficial vamos então ao anúncio do vencedor dessa luta e o vencedor é ele para a loucura da geral Ronald Louco do Pânico Vitória incontestável Raul Vieira do Ronald Louco do Pânico Pereira com o show uma aula de jiu-jitsu parabéns ao Ronald e ao hospício o hospício acho que vai ficar mais calmo agora parabéns vai ficar mais calmo ou vai ter festa no hospício hein Fernando Navarro vou perguntar para ele calma a gente vai chamar ela calma você sabe Ronald vai ter festa no hospício perguntou vai ter festa no hospício galera pô bota aqui a pizza o que for é só na vaquinha você está ligado que é só na vaquinha é isso aí pô não vai pagar pizza para os caras hoje? não dá você acha que dá? dá pô lógico que dá vamos chamar ela aqui agora? vamos Agatha vem aqui entra aqui Ronald você estava tranquilo você estava dominando o jogo deu para perceber isso daí agora a Agatha estava nervosa ela eu sempre falo eu sou a força eu luto treino focado sempre esperando essa chance essa oportunidade e ela é o cérebro de tudo ela que comanda tudo que faz eu chegar até aqui como todas as mulheres agora Agatha me fala aí como é que é ser esposa de lutador você não parava ali estava nervosa e é corna era dieta psicóloga fala tudo tudo você fica louca eu já estou fazendo dieta eu faço tudo com ele é o que eu falo depois que passa a drena dá vontade de não achorar louca porque só a gente sabe como é o antes todo então assim não é só os 10 minutos no caso dele são 6 anos de faixa preta querido agora graças ao Magno ao David ao SFT obrigada e prefeituras de todos os municípios ajudem valorizem seus atletas porque é difícil chora chora abraça ela aproveita a noite que show rapaz rápido rápido uma coisinha os médicos que falavam que eu não ia mais andar que eu não ia mais ter chance de lutar chão agora corta abraça a noite abraça a noite